Muito bem, alunos, continuando o nosso estudo aqui de matemática financeira, vamos para a resolução de mais um exercício dentro do capítulo aqui de amortização composta, né, dentro de renda antecipada. Assista o vídeo até o final, marca um curtir pra gente aí. Quantas prestações, então tá querendo saber o N, bimestrais, não podemos esquecer, antecipadas de R$ 23.000,00 são necessários pra pagar uma dívida de R$ 202.080,00 a taxa de 3% ao bimestre. Beleza? Então, bimestre, bimestre, tá ok. Como é antecipada, a dívida é igual a prestação, 1 mais I, vezes o AN, cantoneira I, que é o fator de amortização. Tranquilo? Muito bem, muito bem, muito bem. O que a gente vai fazer aqui? Eu não vou calcular aqui o AN, cantoneira I, que seria 1 mais I elevado a N menos 1, sobre I, vezes 1 mais I elevado a N. Se eu calcular, também dá, nesse caso dá. Jogo o N ali, né, jogo o valor da taxa e calculo o N, vai entrar um logaritmo, essas coisas. Mas eu acho, por ser aqui um 3% exato, a gente tem na tabela. Então, eu ponho o valor da dívida, R$ 202.080,00, da prestação R$ 23.001,00, mais a taxa, que é de 3%, 0,03, vezes o AN, cantoneira I. De qualquer forma, isso eu terei que calcular. Isso aqui, né, tá multiplicando, passa dividindo. Então, o AN, cantoneira I, é igual a R$ 202.080,00, dividido por R$ 23.000,00, vezes 1,03, e isso vai dar R$ 202.080,00, dividido por R$ 23.000,00, Então, eu poderia substituir isso aqui, desse modo, a taxa é 3%, Então, ia ficar 1,03 elevado a N menos 1, sobre 0,03, vezes 1,03 elevado a N. Esse passaria multiplicando, esses dois, a gente ia cair no logaritmo, ia dar um trabalhinho, assim, um trabalhinho, mas é tranquilo de resolver. Nesse caso, se fosse procurando a taxa, é que o bicho pega. Mas, nesse caso aqui, a gente vai usar o recurso, vou na tabela 3%, e procuro esse valor. O bem próximo é ele, 8,53018. Aqui, ó, 8,53020, tá muito próximo, aí o tempo é 10. Significa, então, que o N foram 10 bimestres. Beleza? Então, tá aí, os 10 bimestres. Tranquilo? Foi fácil. José contraiu uma dívida de R$ 95.660,00, que deverá ser paga em 10 prestações mensais antecipadas de R$ 10.000,00. Qual é a taxa de juros? Opa, aqui pode ser que o bicho pegue, mas vamos ver. Então, a gente tem, né, contraiu uma dívida, deve ser paga em 10 prestações antecipadas. Então, montante é igual capital vezes 1 mais i, opa, 1 mais i vezes o a n cantoneira i. Então, você tem 95.660,00, igual 10.000, 1 mais i, vezes o a n cantoneira i. 10.000 passando, dividindo lá, você vai ficar exatamente com 9,5660,00, igual a 1 mais i, vezes o a n cantoneira i. A gente, se não fosse antecipada, a gente aí ia procurar, se não tivesse esse termo, lá naquela tabelinha que eu usei no anterior, ok? Mas como aqui, fica aí, foi, é antecipada, aí tem um probleminha que a gente tem que levar em consideração, tá? Porque antecipada jogou um mês a menos. Então, a gente usa esse recurso. Olha, é bem simples, você pega esse resultado, põe aqui, ó, 9,5660,00, e põe aqui o tempo que foi dado, 10. Então, você põe aqui, é, o, aproximadamente o a n que tem, não é, né? E o n, que é 10. E subtrai um dos dois lados. Então, você põe menos 1 aqui e menos 1 aqui. Então, você vai ficar com 8,5660,00, e aqui 9. Então, o que que eu vou agora procurar? Vou procurar no tempo n9, um valor próximo disso aqui, certo? O n, olha lá, qual que é o valor mesmo? 8,5660, no 9. 8,5660, já achei aqui de primeira que equivale a 1%. Então, foi fácil. Então, a taxa aqui é igual a 1% mensais ao mês, tá bom? Muito bem, se não tivesse assim, tivesse entre no meio, aí a gente teria que fazer um outro cálculo aqui de uma interpolação. Nesse caso aqui não precisou, tranquilo? Mas esse é o jeito de se fazer. Então, mesmo que não tivesse achado, ia achar próximo. Aí depois o próximo a gente fazia uma interpolação. Aí dava entre, vamos supor, se tivesse passado um pouquinho entre 1,5, 1 e 2, ia dar 1,2, 1,3. Porque substituir na fórmula a n cantoneira a i, 1 mais i elevado a n menos 1, i vezes 1 mais i elevado a n, para achar o i aqui, a taxa, é muito difícil. Não compensa você tentar fazer, tá bom? Aí você tem que entrar num outro ramo, vários outros ramos da matemática, para chegar no valor aproximado, calculando por aqui, tá bom? Então, fica aí a dica e vamos continuar estudando com a gente aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí